É, pode saber que eu trouxe uma coisa pra cada um de vocês aqui. Eu queria que vocês saudassem disso, porque eu realizando o sonho de todos vocês, tá bom? Eu também! Calma aí. Agora que eu venho com a música aqui, é? Esse é o meu último single, se chama Vermelha e Farol. E... 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 Eu vim te ver na tua, vem se acordar na minha Na minha mente alterada, vem aderir pra consiga Eu te deixei, está de pena, tá aqui no meu lado, pelo da cabeça, os três, ele fala dez Eu joguei a Pokémon, eu cheguei a bola, eu cheguei a bola, eu peguei o bala Eu te deixei, 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 eu te deixei Eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei Eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei Na balada, na balada, eu brinhar Minha coisa sem a minha própria vida Isso aí canta! Oh, 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 oh Eu me vi ver a tua, que saudade minha Oh, 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 oh Tira a minha canocinha Mãe da canocinha Tira a canocinha Tira a canocinha Tira a canocinha Eu me tirei a tua Tira a canocinha Mãe da canocinha Mãe que me cabra Tira a canocinha Tira a canocinha Nada, que me Eu não sou nada, eu sou assim bem bacana Tá limpinha? Se estiver limpinha, eu falo pra minha avó Não precisa mais me dar o Natal ou o presente Eu tava precisando, obrigada Eita, que pena Tá limpinha, amiga, falava Olha a impressão que vocês estão dando pro público da Fresno Dá o quê? O selfie Faz todo mundo aí Um, dois, três, X Beleza, a gente tá quase, quase, quase chegando ao final Eu não podia deixar de, nesse show, tocar essa música Apesar de eu achar que não é do jeito que vocês escravam Mas eu não vou deixar de tocar E quem souber cantar, por favor Cante bem alto Isso não é amor Fique-me o que é seguro Eu, desse jeito, não posso vir aqui pra palma de lá pra você Ah não, cara Não vai ter uma coisa 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 Ah não, cara Ah não, cara Ah! 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 Ainda diz que eu faço o drama Pra quem eu tava bem Seja arranca e a frente Você não vai me encontrar Você não vai me encontrar Isso não vai me encontrar Eu não vou dizer que a mão Vai formar a tua parte de lá As coisas que sempre se encontram Pra quem eu tava bem A gente precisa de um pouco pra pensar Eu não vou dizer que o mundo vai Seja arranca e a frente As coisas que sempre se encontram Pra quem eu tava bem A gente precisa de um pouco pra pensar Eu não tô perdendo muito Eu só tô perdendo outra pessoa errada Mesmo que nada vier Nós, nós, nós ficamos Onde, onde você se esconde Temos que esperando Mas já esquece seu teletro A gente não convence Não para que eu te sente Me faz em mim tão mal Vem pra mim Vem pra eu te ouvir Tá bom Ainda diz que eu faço o drama Até que eu venho falar bem É o te ouvindo A gente não vai me encontrar É o te ouvindo 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 Posta É! Beleza! O te ouvindo A gente não sai Ficou Takia Tinha Tinha É Ficou Pásame Entrando Lando a cara das coisas que você disse ontem Eu também não quis, não quis, não quis, não quis, não quis, não quis Quanto tempo pra eu vencer A festa que foi eu e você Se liga, 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 se liga Viva o rock brasileiro! A história é que ele não entra no show de ninguém, como que é? Quase que eu desmaio no concerto, quase que o início terminou o show. Que isso? Você gostaria da surpresa? Eu também, eu não sabia. Eita, como é falsa. Nossa, essa foi boa. Vamos finalizar agora a minha última música. É uma das duas favoritas que eu já lancei. Ela se chama Castano de Areia, com uma banda chamada Bullet Bang. Não sei se vocês conhecem Bullet Bang. Eu quero te ver, tá? Te deixando nessa luz. Não, 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 não. Eu quero te ver, tá? Eu quero te ver, tá? atch Me exclamagem Não, 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 não так quente Vamos fundo se distante земas rumors E a gente não mora E a gente não mora E o outro é um país É a vida humana O que nunca não me gostou E a gente não mora E a vida E a vida não se grima Tudo vai ser De sempre De sempre Tarde demais pra contar É que a gente vai querer Eu não vou viajar Sava-se � atrás Quer dizer De sempre Eu não posso Vou vir a você T salvar Música Não se é fãs Não se é fãs Não se é fãs Não se é fãs É uma maneira de deixar Não se é fãs Tudo se é fãs Nós temos minha fé E a lenda não se é fãs Nós temos minha fé E a lenda não se é fãs E a lenda não se é fãs Nós temos minha fé Nós temos minha fé Nós temos minha fé Nós temos minha fé Mais uma vez eu queria agradecer a vocês Por serem uma companhia incrível Agradecer também o Terra aí Por esse lugar maravilhoso E obviamente a Fresno Que está sempre fazendo história E influenciando a gente Há muito, muito, muito tempo Inclusive eu estar aqui nesse palco do Laridão É muito louco como as coisas acontecem E agora a minha música favorita De todos os tempos que eu já lancei Pra... Pra deixar vocês que sabem com gostinho de pena mais E mais uma vez Pra quem não conhece as fãs E vocês são incríveis Nunca se esqueçam disso Tá bom? Vocês podem sonhar Porque vocês podem Realizar Eu sei que eu só quero Vim disso Beleza? Ainda mais Ainda mais Ainda mais Amém. 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 De volta atrás, por favor, não me atenda. Vai ser melhor te tirar da cabeça. Amém. 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 E aí Isso é o que ele é. Isso é o que ele é. Isso é o que ele é. Muito obrigada. Vocês deixam a gente tirar a foto junto? Pode ser? Eu quero muito registrar esse momento. E o Malaquim. Venha, minha banda. Que a gente tem fresco pra ouvir ainda hoje. Mas eu não soube ele que a gente tem assinei na torta para se assinar.